2020, o ano da pandemia, o ano das inovações, nós temos uma programação abençoada, uma programação do céu, o ano da cura, tivemos muita gente dizendo que foi curar, a irmã não conseguiu nem contar, Jesus curou muita gente, o ano do clamor, a igreja do Senhor Jesus está orando pelo nosso Brasil, o ano do aprendizado, o ano das construções, das inaugurações, do minuto do silêncio, das doações, das conversões, eu quero te apresentar esta vida que está aqui no altar, diante do Senhor, e essas 32 pessoas, porque Jesus está salvando, está fazendo maravilha, já temos 17 vidas para Jesus, a uma festa tão grande, e o teu nome está sendo escrito no céu. O ano de missões. O ano de plantar. O ano de plantar. mais um ano, que as portas do inferno, não prevaleceram contra a sua igreja. E em 2021, será o ano de crescer. O ano, que Jesus poderá voltar. que bom seria se Jesus voltasse agora, que bom seria fosse hoje este dia, agora mesmo eu deixaria de sofrer. um feliz dois mil e vinte e um. E aí um feliz dois mil e vinte e um.